O Exército da Coreia do Sul informou que a Coreia do Norte lançou três mísseis balísticos de curto alcance. O comandante do Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul afirmou que os projetos foram lançados a partir da zona de Sunan, em Pyongyang, orientados para o Mar do Japão. O Ministério da Defesa japonês também confirmou o lançamento e os serviços de inteligência das costas emitiram uma advertência às embarcações. Desde o início do ano, a Coreia do Norte aumentou consideravelmente os testes e lançamentos de armas. O disparo desta quinta seria o 16º teste armamentista do país, poucos dias depois da posse do novo presidente sul-coreano, que tem uma posição mais hostil a respeito de Pyongyang do que o antecessor. Horas antes, a Coreia do Norte reconheceu o primeiro surto de covid-19 desde o início da pandemia e declarou uma grave emergência nacional, com confinamentos decretados em todo o país. A CIDADE NO BRASIL